Para o cliente seria uma forma de comparar diferentes produtos e serviços oferecidos pelas instituições financeiras e fazer a escolha do que for mais conveniente à necessidade dele. O papel dos bancos, tendo posse dos dados, é de ir em busca do cliente e oferecer um pacote de serviços de acordo com o perfil dele. Isso vai facilitar a concorrência, especialmente entre esses diferentes bancos, facilitando a nossa aquisição de empréstimos ou de produtos financeiros e de pagamento de taxas melhores. O que tem levantado dúvidas é a segurança, devido ao recente vazamento de dados na internet de mais de 200 milhões de brasileiros. No entanto, o conceito de open bank ou banco aberto não quer dizer que os dados dos clientes ficarão disponíveis na internet, por exemplo. Esses dados só serão compartilhados entre instituições financeiras vinculadas ao Banco Central. A pessoa que tem conta bancária pode, inclusive, negar este compartilhamento. E se mesmo assim foi realizado esse compartilhamento, ele pode acionar judicialmente a instituição responsável. Ele vai fazer isso com base especialmente no Código de Defesa do Consumidor e na Lei Geral de Proteção de Dados. Os especialistas lembram que o cliente sempre terá autonomia sobre o próprio cadastro, cabendo a ele definir quais dados e com quais instituições disponibilizá-los. Isso é importante até pela sua privacidade, para quem não quiser, e para demonstrar aí uma idoneidade desse processo natural. E se em determinado momento ele decide que esses dados não serão mais compartilhados com instituições financeiras, ele pode revogar essa publicidade dos dados. Em caso de fraudes, o cidadão deve comunicar às autoridades policiais e também notificar a instituição financeira envolvida para adotar as providências necessárias. A instituição financeira tem responsabilidade sobre os dados que ela manipula, mas também é importante que o próprio titular tome as devidas cautelas na hora de transmitir esses dados a terceiros. Obrigado. 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 Obrigado.